Vai começar o Brig Brother Brasil, e pra jogar o Brig Brother Brasil, eu tô aqui com a Gabi. Fala aí, Gabi, fala aí, Gabi, fala aí, Gabi. Mano, a gente é mais pra... Nem eu, ninguém sabe pra gravar vídeo, mas ainda tô numa prova do líder que é de parkour, mano, eu já falei. Mano, como eu conheci a Gabi, galera, vou explicar aqui pra vocês. A gente tava jogando parkour e eu mostrei que eu era o Peter Parkourzinho, mano, aí eu ganhei tudo, não foi? Eu consegui nem passar de um bloco. Para de mentir, eu cheguei no final. Mentira, galera, eu não passei nem do bloco no parkour. Não, não, mas aquela noite é porque eu não tava inspirado. Mano. Tava. Ah, mano, eu quase consegui, velho. O Peter Parkourzinho tá com defeito. Gabi voou, mano, Gabi voou. Aí, Gabi, se eu ganhar a prova do líder... Ih, rapaz, quem ganhou? Ganhou o troco? Vixe. Uxi, já nem fala quem é o líder, já começa. Ah, essa eu sou bom, mano, essa eu sou bom. Ó, se eu ganhar um anjo, eu dou pra Gabi, gente. Se eu ganhar um anjo, eu dou pra Gabi. Eu não posso dessa. Ah, esse é o que eu sou melhor. Esse aqui é muito ruim. Eu não consigo, né? Eu tô indo bem. Sei. Olha lá. Peraí. Ai. Você tá nu. Ih, você vai conseguir? Talvez. Eu não consigo passar. Eu nunca passei esse daí. Eu não consegui. É meu. É meu clã, é meu clã, é meu clã. Ah. Ah, ganhei. Eu jogo muito, eu jogo muito, eu jogo muito, eu jogo muito, mano. Eu jogo muito. Nossa senhora, meu menino. Aí, Gabi, você tá imunizado, hein, Gabi. Já era, fi, já era. GG, GG, GG. Formar o paredão. Nossa, primeiro lugar, não, mano. Quem será que eu vou imunizar, hein? Quem será? Quem será que eu vou imunizar? Quem será? Quem será que o Chris vai proteger? Quem será? Nossa, eu tô imunizada. Nossa, que novidade. Vamos, vamos pra piscina, vamos pra piscina. Não, tá tendo a votação, né? Não, vamos pra piscina, que isso. Tem que nadar, né, mano? Aqui nós é pobre, não tem piscina em casa. Imunizada, gente. Nunca mais vou ver uma piscina na minha vida. O Majute tá no paredão. Vixe, é o Majute, mano. Vixe, é o Majute que tá no paredão, velho. Mano, eu não vou nem votar, fi. Quem vai decidir aí vai ser o Brasil. O Brasil vai escolher aí. Ah, eu vou votar no paredão? Mano. Vota no Jar 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 Jar, ali, ó. Jar Jar Jar. Eu vou votar no Jar 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 Jar. Jar 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 Jar. Jar Jar. Ih, olha lá, ele foi pro paredão, mano. É a união, fi. Chris e Gabi. Shady. Boa, 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 boa. Mano, vai ganhar. Mano, se eu não ganhar, olha aqui. Tu tinha que escolher alguém? Entrei. Eu escolhi, sim. Eu escolhi o Jar 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 Jar. Ó, olha aqui. Se eu não ganhar... Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se eu não ganhar... Você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Você tem a conta gemada do Robux. Não, não, galera. A Gabi tem a... A Gabi tem a conta gemada do Robux, galera. Do Robux. O jogo, Robux. Vamos jogar Robux, galera. É o Robux. Não é senhora. Mano, quem você acha que vai sair, Gabi? Papo. Botei o Jar 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 Jar. Quem você acha que vai sair, Gabi? Quem você acha que vai sair? A Gemma. Vai sair o Jar 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 Jar. Seu pai é padeiro? Não, seu pai é pedreiro, patreiro. Patreiro. Seu pai é pedreiro? Vixe, esses caras, mano. Vem aqui, Gabi. Não se misture com essa gentalha. Vixe, é pra mim. Vem aqui, vem aqui, Gabi. Meu Deus. O Jar 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 Mar. Pera aí, eu vou ali na... Mano, calma aí. Eu vou ter que mudar o lado aqui. Vem, Gabi. Não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha. O lugar linda garbação. Vamos brincar com o esconde-esconde. Vamos brincar com o esconde-esconde. O esconde-esconde, nossa. Vai, eu duvido... Vai, eu duvido você. Não, pera. Quem que vai me achar? Eu duvido você me achar. Você? É, pode. Eu duvido. E aí? Não. Achei. Bom, você roubou. Mano, você é muito besta. Não, nessa prova eu sou bom, mano. Eu sou o melhor do Brasil nessa prova. É, eu odeio essa prova porque eu não consigo, não consigo. Coloca em primeira pessoa. Não, eu faço isso, mas não dá, não. É, é só colocar em primeira pessoa e ficar Fonso. Vamos. Olha, acho que eu consegui. Não vai? Zul. Eu acho que eu ganhei, eu acho que eu ganhei. Porque eu acho que eu sou o melhor do Brasil nessa prova, mano. Não tem nem como. Ah, nem a pau. Eu não sou mais o melhor do Brasil, mano. Eu não sou mais o melhor do Brasil, troca. Tá, mas essa... Putz, essa é horrível, mano. Ah, não. Nossa, mano. Não, essa eu sou ruim. Essa eu sou ruim. Não, mentira. Eu sou o Peter Parkourzinho, fi. Não passo nem do primeiro bloco. Ah. Agora eu acho que é Fonso. Corre, parece que escorrega o negócio. Vixe. Vixe, o psicopata passou de primeira, mano. Você que foi você? Está louco. Você viu o cara lá? Não, ele vai me colocar no paredão. Ah, não. Ele é o anjo, né, mano? Ele não vai me proteger, mas eu acho que eu vou para esse paredão, véi. Nossa, eu vou ter que me defender, mano. Eu acho que ele vai proteger o Enzin. Não, o Enzin ganhou a prova. Provavelmente ele vai proteger o Thiaguinho, então. Certeza, certeza. Não, ele... Oxe, que gado, mano. Ele protegeu a Yasmin Chan, véi. Nossa, mano. Tá, o Enzin vai indicar eu, provavelmente, ou você. Viramos alvo, Gabi. Ou, às vezes, não. Certeza, eles estão dando risada. Vai ser eu, mano. Certeza. Vai ser eu, vai ser eu. Já vem com o X. Ih, foi você, Gabi. Nossa, certeza, certeza. Você tem a votação, né? É, tem a votação. Vamos fixar em um, mano. Vamos fixar em um. Vamos votar no OPA, no OPA, no OPA, no OPA, no OPA. Vamos votar no OPA. Só que eu acho que eles... Os tcholinhas ali estão marcando o voto, mano. Os tcholinhas ali. Certeza que vai... Eu vou ser. Vai aí você, certeza, mano. Certeza. Sabia, mano. Sabia. Os caras estão na marmelada, mano. Tá, vamos tirar o OPA, mano. Vamos focar no OPA, mano. Vamos focar no OPA. Vamos focar no OPA. É, botem no OPA pra ser eliminado e é isso. É isso. Fé, família. Alguns em mim e alguns em você. Espero que seja o OPA. Espero que seja o OPA. Ah, sabia, mano. Sabia. Sabia, sabia. Os caras estão focando. Os caras estão focando. Não, Gabi. Não me deixe, Gabi. Não, Gabi. Não me deixe. Ah, não, Gabi. Não foi o lugar que eu mais gostei e a coisa que eu mais gostei aqui na casa, então. Tchau. Tchau. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar pela Gabi. Eu vou ganhar pela Gabi. Eu vou ganhar pela Gabi. Sou melhor que eu. Tô isolado, né? Os caras querem ficar agora me seguindo. Não, sai daqui, mano. Os caras tramaram. Eu quase saí ainda, velho. Olha, na humildade, mano. Os caras vão maldoso, velho. Ficar debaixo da escada, Gabi. Tá, qual prova vai ser? Mano, tem que ganhar o líder ou o anjo agora. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Você sai. Não, não. Eu vou ganhar pela gente. Você bota fé, Gabi? Boto, boto. É, não botou muita fé, não. Não, não. Mas essa prova aqui, ela é manjada pra celular, mano. Vou focar, vou focar. Ah, eu acho que não foi eu. Ganhou. Acho que não foi eu. Ah. Então, menos eu. Foi você. Eu já falei que eu sou o melhor do Brasil nessa prova, né, mano? Eu sou o melhor do Brasil. Quem indicou você, Gabi? Foi o Enzin, né? Ah, com toda certeza. Acho que foi o... Não, acho que foi o Enzo. O Enzo Gamer. Não, foi o Enzin. Vamos tirar o Enzin. Se for o Maju... Ah, foi a Gabi... Não, foi a Yasmin Chan. Tá, safe. Safe. Vamos ver. Ela, é... Ela vai... Provavelmente vai ser o Enzo aí, né? Eu coloco o Enzin. Ela protegeu o Opa. Ela protegeu o Opa. Então tá, o esquema vai ser colocar o Enzo no paredão. Certo? Vamos te vingar. E colocar o Enzo no paredão. Pronto. O Enzo vai pro paredão. Aí, foca daí de fora em tirar o Enzo. Pronto. Indiquei o Enzo, fi. Papo reto. Tá, a votação da casa... Eu acho que vai o Enzo. O Opa Enzin, quer dizer? Eu acho que vai o Tiaguinho, mano. Eu acho que não vai o Maju. Eu acho que vai o Tiaguinho. Papo. Porque ninguém vai votar na Yasmin Chan. Acho que vai o Tiaguinho. Porque o Opa tá protegido e ninguém vai votar no Enzo também. No Enzin. Certeza que vai o Tiaguinho, mano. Vamos ver. Foi. Foi o Majute. Nossa, mano. Caraca. Tá, vamos tirar o Enzo, mano. Vamos tirar o Enzo. Tirar o Enzo. E a Yasmin Chan. Vamos tirar o Enzo. Vamos tirar o Enzo. E aí, Brasil. Quem vocês acham que vai ficar nessa casa do Big Brother? Majute. Enzo. Ou Yasmin Chan. Comenta aí, vocês que estão assistindo. Quem você acha que fica aí, Gabi? Eu acho que vai ficar... Eu vou votar no Enzo. A Yasmin. Vamos votar no Enzo. Massa de voto no Enzo. Eu estou aí morto. Foi o Enzo, certeza. Não foi. Foi o Enzo. Eu sabia. Vou falar bye bye. Yasmin menos. Bye bye. Mandei bye bye. Bye bye. Bye bye. Mas ele se lascou. Ele deu um anjo para a Yasmin Chan no começo. E ela foi e não deu um anjo para ele. Você viu? Olha a casa virando. Agora o resto nós temos que tirar na Yasmin Chan, fi. Não. Vamos manter. Não sei se é Yasmin Chan. Tá. Vou contar com a ajuda do Thiaguinho. Nossa. Tá. Contei com a ajuda do Thiaguinho. Thiaguinho, me ajuda. Eu contei com a ajuda do Thiaguinho. Vigão. Pronto. Olha lá. Não voto em mim ou não voto nele, mano. É pai e filho, fi. Isso aí. Vai fazer muita diferença. Não, mas já ajuda. Depois eu puxo uma jute. Tá. Nesse eu sou bom. Nesse eu sou bom. Nesse eu sou bom. Vou focar. Vou focar. Vou ficar fonso. Como foi? Não. Nossa, eu pensei. Um foi. Mano, eu juro que eu não tô enxergando quase nada. Nossa. Que agonia. Só falta três. Três agora. GG. 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 Ganhei de novo? Não, ganhei. Oxi. Eu sou o melhor desse jogo, fi. Sou o melhor. Agora eu vou botar o Enzin no paredão. Salou. Vou botar o Enzin. Tchau, Enzin. GG, mano. GG. Nice. Pronto. Vou puxar a ajuda pra Yasmin. Tô fazendo a parceria. Então eu vou colocar o Enzin na próxima, fi. Acho que o Enzin me chamou de gado. Tá. Volta no Enzin, né? Tá três aí na casa e você aí fora, mano. Tá, dá pra não ganhar, dá pra não ganhar, dá pra não ganhar. Nossa, dá pra não ganhar muito, mano. Dá pra não ganhar muito. Dá pra não ganhar muito. Dá pra não ganhar muito, mano. Dá pra não ganhar muito. Se eu ganhar, eu mando a Yasmin Chan Ela manda a Yasmin Chan E o Opa, aí fica o meu trio na final Tá ligado? Mas tem que vir uma prova Que eu seja bom, tipo, se cair de parkour Peter parkourzinho é horrível Não, não, se vir o do rio eu já perdi Tá ligado? Mas se vir o do gelo Ou de clicar lá Dá pra ganhar, aí a gente vai pra final Nossa, essa prova é de sorte, mano Questão de sorte nessa prova Tá, se a Yasmin Chan Cair primeiro Tá, o esquema é o Thiaguinho ganhar, mano Fé no Thiaguinho, fé no Thiaguinho Vamos torcer pro Thiaguinho ganhar Tá, o foco é o Thiaguinho ganhar Lembra dessa prova aí Ah, tá Tá, se o Thiaguinho ganhar é GG demais, mano Vai fechar muito bem Quase fui de base Quase fui de base Tá, Yasmin Chan quase foi de base É não deixar a Yasmin Chan ganhar, mano Se ela cair vai fechar muito bem Nossa Quase caiu Não, foi quase Tá, ela quase morreu Tá, eu e ela no mesmo bloco Uh, ela quase foi de base Mano, ela tem que ir muito de base Tá, vai na sorte Ah, que droga, mano Tá, na sorte Foi porque vai na sorte Ela vai botar eu Ela vai botar eu Vou ter que me safar de alguma forma Fica vendo, vai ser eu Ai, ai Tá, tá eu Tá eu Ok Vamos, vamos, vamos Se eu sair Se eu sair, ela já era, Fih Se eu sair, ela já era Eu acho que não vai sair Porque tem dois Botando em você Quer dizer, eu vou ter no em outro Dois Beleza Tá, votei no Opa Beleza Conto com eles, mano Tá, vota no Mano, se mata de votar, mano Brasil, agora é hora de se matar De votar Não cansa Não cansa Não cansa de votar Não cansa de votar, mano Não cansa Não cansa Nossa, mano Agora é hora de se matar Mano, vamos ver quem vai sair, mano Eu me matei de votar, velho Mano, eu me matei muito de votar Ah, sabia, mano Sabia, velho Nossa, mano Sabia Nossa Bem pouco, bem pouco Bem pouco Infelizmente não deu pra gente ganhar, mano Pô, Gabi, mano Perdemos, velho Que você teve a vala dessa derrota, velho É Nada Nada Eu e pronto A gente somos fracassados Não ganhamos um milhão e meio Perdemos o jogo Mas é isso, tropa Mano Infelizmente eu e a Gabi não conseguimos ganhar Ah, mas o vídeo ficou top, mano Pode falar se o vídeo não ficou top E se vocês quiserem a parte 2, mano Comenta muito aí Deixa o like Se inscreve aí E o que é isso, mano? Tem alguma coisa pra falar aí, Gabi? É... Eu não sei Belas palavras Deixa o like Se inscreva no canal aí Pra ajudar ele Mas é isso Tropinha Tropinha, quem quiser falar comigo Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela Então, mano Segue lá Que é nóis E também, galerinha Quem quiser falar comigo O Discord tá aqui na descrição Entra lá no grupo E é isso aí, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não ficar de fora É nóis Dá o tchau aí, Gabi Dá o tchau aí Belo tchau Galerinha Infelizmente eu não consegui gravar Quem foi o campeão da partida Porque a internet da Gabi Acabou caindo no meio da gravação Mas pra deixar bem claro aqui Quem ganhou a partida Foi o Majute Então, meus parabéns para o Majute E quem quiser a parte 2 desse vídeo Quem quiser mais e mais e mais BBB no Roblox Comenta aí o que eu vou tá fazendo, beleza? E comenta também a próxima pessoa Que eu possa chamar pra participar do vídeo Seja tomate Saladinha Tio Pucco Caipira Ou até mesmo a Gabi de novo Então, comenta muito pra eu saber Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, beleza? Então, é isso aí Valeu E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho